Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, cozinha o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer 777, olha o fogo desses moleques, barulho, sentido trap 777, olha o fogo desses moleques Barulho, sentido trap, barulho, sentido trap Se ela quer, só fé, só fé, se ele não quer, já é, já é A tropa tá na pista de Ferrari, mas cavalo tem no meu pé Você é um Zé, então pode olhar na bolota da minha pupila Pois eu sei que você é meu pupilo, então dorme no sangue e você cochila Eu sei que às vezes eu perco o tempo, eu sei que às vezes eu tô no momento Eu sei que às vezes eu sou às vezes, quase sempre eu me concentro Se a rua é nóis, tudo bem não desanima, pois eu faço rima Olha a minha escrita, eu sou escrivão, tudo que eu guardo não é em vão A minha escrivaninha tá lotada de papel com canção Escroto, escra ou escrivão Odeio esse negócio de ex, até porque tem escravidão Então eu nunca liguei pra essa parada Nem a expectativa é ser espetacular Já que é pra falar de ex, então agora é esperto que eu vou te colocar Tá entendendo agora eu vim furar Você agora é o espectador Você tá entendendo, eu faço com amor Ou sem dor E guardo de ex, você tá sentindo no pavor, no magor Eu não sei mais, bate no dopre, né Você quer falar, já é, já é Você quer falar que você até tá na fé Só que tem tempestade lá fora E por esse motivo aqui você não uiva Você é formiga saúva Tem um cavalo no pé, que bom que tirou ele da chuva Por esse motivo eu sou um peça dele, te abalo Você é uma Ferrari, eu sou uma Lamborghini Você pode apostar que eu tenho muito mais cavalo Aê, família, só o primeiro round Aê, por ordem de rima Quem gostou da cima do dopre, faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou da cima do JP Aê, se quiser comprar um gole, tá ligado Fortalece o parceiro ali, ó Que ele sempre fortalece a gente, tá ligado Barulho pro monstro ali do guarda-chuva ali, família Boaulho É você, JP, certo? Jura 3, 2, 1 Jotinha, certo? Aê, Jotinha, 1 a 0 E tudo que vai! Volta! E aí, Jotinha E aí, Jotinha Porra E a galera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Você veio pra limão Veio pra morçar o rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O rolê ali mata, depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau Espetacular, esbelto Medo no seu olho eu enxergo De tanto ex eu preferia que ser o dono E a partir de hoje é Espector patrono A verdade é que eu exponho E por esse motivo a rima agora eu ponho Patrono Mas agora você tá em coma Porque eu sequestrei a sua mente Sua síndrome hoje é de Estocolmo Tá encendendo? E eu estou calmo E agora você só está a set palmo Me assistindo, mano, pelo amor Em campo eu sou espetacular Já vou ser espectador Eu tô além do espectro Eu desinfectar Né que tá? Minha rima é cheia de néctar Joga igual a Mel que minha rima bate Não é o que tá Rima foda que incendiunga É, você é Lamborghini que tem mais cavalo Mas tudo bem porque você sabe Eu tô aqui pra dar minha vida Você pode ter cavalo apostado em todos os cavalos E o que você não apostou é o que vai ganhar corrida O que é? Eu tô nessa batalha Ou eu mato ou eu morro Isso é presença de palco Sabe que eu sou o Goro É o pé de pano na minha frente Pede socorre Clemente Você é o anel, cara Tudo bem, vou te explicar Você pode ser o anel, cara Não vai casar em campo com o rap Sabe por quê? Porque eu vou arrancar seu anelar E vai dizer aí, meu chapa Pode ser o que você quiser na moral No final de tudo você vai tremer em minhas pernas Você viu o medo no meu olho Mas não na minha moral Terceiro 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 Apontado por vocês, certo? Jurados 3, 2, 1 É isso Terceiro round na casa Quem tá vivo aí faz barulho pro terceiro round quebrar Ooooo Ae JP começa A dopre termina Duas rimas quatro vezes, certo? Tô com uma vez A gente já passou Levanta a mão família, de verdade mano Os moleque merecem Os moleque que tá dando aulas Respeita Todos 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 que rimaram hoje Representando Ae Eita porra Ae Basta de cara do Drio Basta de quebrada todo empoderado Parar de chamar meu crespo de bombril Basta de cara do Drio Basta de cara do Drio Basta de cara do Drio Até que a sorte nos separe Sou bom de bico Cê é cara de pau Cê tá achando que eu não falei de azarão Pera um momento Eu vou buscar seu talento Pode falar que eu sou azulão Né não? Fusão É a nectarina Realmente você é a laranja Fica laranja igual uma tangerina Por isso que rap pra você é roba É Faz sentir igual guri o gosto do Bob É Sou uma sucuri então mano foge Cê não falou de azarão Pra mim cê é só um snob Pra você eu sou um snob Pra mim eu sou um gênio Tô tirando ouro do cobre Cê falou que eu vou sentir o gosto do Bob O solado cheio de caminhada Fugindo de pobre Aqui é o desfeche Mano eu fugi do cobre Vi a vida num feche Ru Esquivei Ru Nesse feche Sem o gosto do Bob Hoje sente o gosto do peche Papo feio Sabe que eu vou te cortar no meio Olha o gosto do peche Tudo bem eu sou bom É que eu sou predador Também vou sentir o gosto de quem tá achando que é um megalodão Eu não sou um megalodão É um megalópolis Tudo tá na minha mente Eu coxão Não sinto o gosto do pé do peche E nem adiança Não tô na Páscoa A partir de hoje a terça feira é Santa A terceira feira é Santa tipo Páscoa pro povo Já entendi que o gosto que cê quer sentir é dos ovos Então bava essa porra, a moral eu sou verdadeiro, transando com rap e eu demoro pra caralho, gosto sempre de pôr um coelho Aê família, sério louco, aê, 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 aê Terceiro round certo, bota o confeite com vontade, aê Quem gostou das imãs do JP faz muito barulho Barulhos pra caralho, diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do JP Aê, aê, jurados, três, dois, um, JP, certo, bota o JP